Assim, a Eslováquia é um país muito precário, bem precário comparado com os demais, eu já tive em outros países do Oeste Europeu, só que a Eslováquia é um país bem mais estruturado do que a Ucrânia. E aí dá pra entender assim o que é a Ucrânia. A Ucrânia é um país pobre, de mais de 40 milhões de habitantes, enfrentando outro país que não é rico, que é a Rússia, que tem seus 140 milhões de habitantes, mas que, enfim, é uma potência militar, mas também é, em certa medida, um país que tem bastante riqueza, o principal exportador de gás natural, tem a maior empresa de gás natural do mundo, é uma potência nessa questão de combustíveis e energia, e é uma briga desigual, né? E aí o que a gente já pode reportar pra vocês? O que a gente viu é muito clara a animosidade que tem com relação ao Putin, e pra mim uma coisa que era importante pra gente fazer aqui, que envolve o debate político no Brasil, que era checar se aqui havia ou não essa dualidade, esse debate sobre, Ah, olha só, vamos ver aqui as posições do Putin, olha aqui, o Putin tá bombardeando civis, o Putin tá usando bombas termobáricas, que é um negócio horroroso, né? Bombas que, além de explodir, você pode morrer de asfixia na região, onde tem uma explosão, no momento da explosão ali, e aí o cara racionou, não, ele faz isso, mas veja só, porque a OTAN tava pressionando ele. E o que acontece? É uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas hoje ficou claro porque a gente conversou com as pessoas, que é, no leste europeu, não há a menor possibilidade de qualquer relação pacífica com a Rússia, e, portanto, o povo dos países do leste europeu, os povos dos países do leste europeu, eles vão buscar qualquer, toda e qualquer aliança contra a Rússia, porque ninguém quer voltar a estar no jogo da Rússia. Lembrando que boa parte dos países do leste europeu ou foram parte integrante da União Europeia, como é o caso, por exemplo, da Ucrânia, mas como foi o caso dos países bálticos, Litônia, Letônia e Estônia, ou fizeram parte da famosa cortina de ferro, vivendo sob influência da União Soviética, que é, por exemplo, o caso hoje de Belarus, né? Se você falar, ah, qual é um país que seria, dá pra fazer uma regra de três com os países da cortina de ferro? É Belarus, né? Você tem um ditador ali, o Katschenko, que é um ditador ligado ao Putin, um cara manipulado pelo Putin, serve aos desígnios dele, e a população é contrária ao cara, mas não pode fazer nada. E ele quer transformar a Ucrânia nisso, e na prática ele quer transformar todo o leste europeu nisso. Todos os demais países leste europeu que estão buscando uma integração com a União Europeia são alvo desse desejo do Putin de trazer a Rússia ao status de grande Rússia, que ele teve com o Império Ksarista, e também com o período da União Soviética, né? Porém, essa ação expansionista dele, ela tá sendo brecada justamente no principal obstáculo, e o principal sonho dele, que é recuperar a Ucrânia pra ele. E a Ucrânia até agora vem resistindo, né? Essa noite, a gente tá gravando hoje, na noite da segunda-feira, é a noite em que, aparentemente, vão rolar os maiores ataques contra Kiev, mas a cada dia que Kiev resiste, com o debacle da economia russa, as esperanças vão surgindo, né?